E salve salve pessoal, aqui quem fala com vocês mais uma vez é o Mano Alpha Galera, sejam todos muito bem vindos, muito bem vindas mais uma vez aqui no nosso canal Depois de ter tido uma tentativa frustrante aqui, a gente morreu a primeira vez no jogo aqui Acabamos perdendo aqui pro Alpha Bush Devil, que bicho difícil galera Nem com a ajuda do grande jacaré não deu muito certo E a gente tem uma outra missão que é o Alpha Jacaro, que é um Alpha Canguru né galera Que eu não sei também se a gente consegue lidar de bem com ele Bom, eu vou marcar um ponto aqui do mapa onde a gente tem aquela torre E aqui em cima no mapa, nesse canto superior, lá em cima no mapa A gente tem a localização de um Alpha Jacaro Que pelo que eu vi aqui, ele é um Alpha Canguru Um Canguru só que bem mais bizarro, bem mais medonho, maior, possivelmente mais forte Eu já ataquei um Canguru uma vez, eles não são tão ofensivos, a gente consegue correr dele tranquilamente Então galera, fazendo alguns Farms né E a gente vai estar recebendo alguns visitantes A vovó Flash, ela pede pra que a gente consiga Fazer uma modificação na nossa base De forma que a gente tenha Cinco, não sei se é cinco novos moradores Cinco novos NPCs constantes na nossa cidade Ou se são cinco sítios de visitantes Pra cada visitante ter o seu espaço Não sei como que vai funcionar Primeiro A gente precisa de quitar o nosso débito com ela Por que? Enquanto a gente não quita o débito anterior Ela nem fala com a gente sobre coisas novas Sobre novos investimentos Então a gente tem esse débito em aberto Dos 75 mil Que é onde o Johnny fez o Goods Jones né Goods Jones Que é a loja deles mais expandida Que tem mais coisas, mais itens pra gente comprar Inclusive a gente tá juntando grana Pra gente comprar a nossa fornalha Tá? Mas galera Conseguimos melhorar a licença de lenhador A licença de minerador Então já nos possibilita a gente criar Machadinhas de Cooperory né Que são essas machadinhas bronzeadas De Vamos falar assim De cobre E Também a picareta Tá? Então aqui a gente já está chegando A localização Do grande canguru E galera Espero que vocês possam curtir Mais esse episódio de Dinko Beleza? Vou estar mostrando muita coisa legal pra vocês Tentando mostrar passo a passo A nossa evolução Do nosso progresso aqui no game Tá? Então Já deixa aquele like Se gostar do vídeo E se possível galera Se vocês gostarem mesmo De verdade Não deixa de se inscrever em nosso canal Pra ajudar a gente com a nossa meta Dos 500 primeiros inscritos Beleza? Então Bora lá E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Já cria no canal Se inscreva no canal Se inscrever no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E a gente 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 vai se inscreva no canal E a gente E a gente E a gente que a gente E a gente pega todo este som E a gente tem aqui 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 E a gente tem esses recursos E a gente tem aqui 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 E aí E a gente tem aqui E a gente tem aqui E a gente tem aqui